A nossa dica de lazer de hoje é um convite para você conhecer um pouquinho mais sobre a Terra do Sol Nascente. Nesse domingo, dia 5, acontece o Festival da Cultura Japonesa aqui em Santos, com muitas atividades, gastronomia e atrações. O evento é promovido pela Associação Japonesa de Santos e visa trazer para o público tudo o que está inserido nesta cultura oriental. Uma oportunidade de conferir apresentações de tambores da Terra do Sol Nascente, além da dança típica chamada de Odori, e artes marciais. Também haverá exposições e oficinas de Kebana. A gastronomia não ficará de fora, contudo, o que tem de mais gostoso na culinária japonesa. A entrada é franca. O endereço da Associação é Rua Paraná, 129, na Vila Matias, em Santos.